Ainda elucidando uma questão que, para mim, hoje é de extrema importância. Sabemos que o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio. E não só sobre o sacerdócio, mas o sacerdócio que se funda ou se fundamenta na base de uma lei, que tem todo um aparato do templo. Ou seja, essas coisas sempre irão existir. A grande discussão de Hebreus é exatamente como que o primeiro sistema de coisas que havia, que era o templo em Jerusalém, com o altar, com as ofertas, com o sacerdócio, com a lei, como tudo aquilo agora encontra a sua realidade no novo templo, que não é feito por mãos humanas, com o novo sacerdócio, que não é o de Arão, com uma nova oferta, que é a oferta, em realidade, do próprio Cristo, encarnado, e não a anterior, que era de animais, uma nova aliança, que não é antiga. Ou seja, a grande discussão de Hebreus é como que tudo aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento em termos de salvação, ou seja, a salvação, o projeto de salvação de Deus para o homem, ele parte de um santuário, de uma aliança, de um sacerdócio, da oferta pelo pecado. Mas como que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, nesses termos de ensinar a salvação, não era suficiente, ou não era eficaz, não tinha um valor real, senão um mero valor pedagógico. Então, o escritório aos Hebreus, a sua grande luta é exatamente trazer tudo aquilo que havia lá, agora, para esse novo tempo, em que o templo, o sacerdócio, as ofertas, a aliança, tudo agora ocorre dentro de uma realidade espiritual, na pessoa e obra de Jesus Cristo. E quando se fala, então, de salvação, quando se lembrar de Hebreus, templo, sacerdócio, lei, aliança, você tem que lembrar de salvação. É preciso, isso nós temos que bater nessa tecla centenas e milhares de vezes, que pensarem e nos lembrar de que a salvação de Deus para o homem é uma plena salvação. O que implica dizer isso é que a salvação tem tanto um aspecto legal, judicial, quanto um aspecto orgânico. Ou seja, tanto Cristo, com a sua morte na cruz, resolve o problema de ordem do salário do pecado, com ordem judicial, nossa dívida para com Deus, ou melhor, nossa dívida em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao homem, em relação ao maligno, ou seja, é um conjunto de coisas. Havia uma dívida que era cobrada mediante o mandamento de Deus e também a salvação que opera dentro de nós, que é um problema de natureza orgânica, diz respeito à nossa natureza, ao nosso ser. Não existe meia salvação. Existe o aspecto orgânico e o aspecto judicial e ambos sendo exercido e recebido pelo homem. Este homem, então, ele é salvo tanto da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, quanto do próprio pecado enquanto natureza orgânica dentro do homem. O homem experimenta uma plena redenção, uma plena salvação. Nós não podemos admitir absolutamente nenhum dos dois sistemas que apresentam salvação como sendo meramente judicial ou que seja judicial, mas obras. Obras não salva ninguém. O que salva é o evangelho enquanto poder de Deus, tanto para nos perdoar os pecados judicialmente, como para mudar o nosso ser interior. o poder de Deus que transforma o nosso ser e nos faz nova criatura, nos faz um novo homem, nos faz uma nova pessoa.